Então, estou de volta para a aula de matemática, já organizei o material, deixa eu passar mais um gelzinho na mão, que eu estava mexendo no material que é da escola. Esta semana, hoje no caso, nós vamos trabalhar com o caderno de atividades de matemática, e assim gente, para a gente aprender bem, fixar bem o conteúdo, a professora esta semana vai trabalhar no caderno de atividades, e eu vou começar a voltar lá no assunto dos numerais, até porque os nossos numerais nas operações, na adição, ela já está aparecendo com centenas, adição com centenas, alguns alunos sabem a leitura dos numerais tranquilo? As centenas exatas, os 100, os 200, os 300, outros ainda têm um pouquinho de dificuldade. Então, a profita vai estar relembrando a escrita do nome, dos numerais, não esta semana. Esta semana, nós vamos ficar no caderno de atividades. Porque não adianta a gente encher muito de conteúdo, se a gente não entender o que a gente já viu, né? Então, a gente precisa aprender primeiro aquilo que a gente está trabalhando, para depois vir coisas novas. Então, a gente vai relembrando, ao longo do ano, a gente vai estar sempre relembrando. E é isso que eu vou estar fazendo com vocês. Então, deixa eu voltar no projetor. E uma coisa, né, gente? Perceberam que na hora da fábula, o professor esqueceu de desligar a luz? Então, dessa vez, eu vou desligar a luz para a gente visualizar melhor, tá? Olha como fica bem melhor assim, né? Muito melhor. Então, lá no nosso caderno de atividades, na página 15, nós temos a atividade sobre adição e subtração, ok? As ideias de adição. Gente, utilizem o dinheirinho, tá? Utilizem o dinheirinho que vocês têm. Coloquem em cima da mesinha, da bancada de vocês, é onde vocês estudam, tá? Coloquem ali, fica mais fácil, vocês têm mais tempo. Não precisa fazer com o pai e com a mãe, isso aqui. Isso aqui é fácil, como vocês já sabem. Você só basta ler a orientação da professora, ou então assistir a videoaula, né? E lá na orientação para a matemática, está lá escrito assim, ó. Realize as atividades do caderno de atividades matemática. Páginas 15 e 16. Então, nós vamos começar na 15 agora, tá? Então, vamos descer. Registra as quantias em reais de Vera, lado de cá, ó, Vera, e lado de lá, da Lúcia. Quanto que a Vera tem? Soma e bota o valor em reais ali, tá? Não esquece, como não tem cifrão, eu posso botar só o numeral. Se tivesse cifrão, eu tive que botar com a vírgula e zero, tá? Veja o quanto que a Lúcia tem, a Lúcia também tem uma moeda, tá? Responda as questões resolvendo as adições pelo algoritmo usual. O que é o algoritmo usual? A continha. Então, monta a continha. Onde, professora? Você tem espaço nesse lado, no meio, no outro lado também. Então, faça a continha, o algoritmo, num desses espaços. Então, eu vou ter que somar as duas quantias. Qual é a soma das duas quantias? Quantos reais vai dar? Veja de Vera, junta com a da Lúcia, vê quanto vai dar e coloca o resultado. Com quanto Lúcia ficará se ganhar mais vinte reais? Você pode fazer o algoritmo? Pode. Vê o valor da Lúcia. Quanto que a Lúcia tem? Mais vinte. Ou então, você pode pegar uma nota e botar do lado. É uma outra alternativa, né? Da soma, da lição. E bota o resultado. Se você escrever a palavra reais, faça só o numeral. Não esquece. Mas, o que o autor quer? Ah, professora. Ele quer que eu faça o algoritmo. Isso mesmo. Ele quer que você faça... Ele deu o quadro para fazer a letra A e um para fazer a letra B. Então, aqui você vai ter que botar quanto a Lúcia, a Vera e a Lúcia tem e somar. Depois, o que? A Lúcia tem mais vinte reais e somar. E depois, botar o resultado. Ah, eu também queria fazer com as cédulas. Faça com as cédulas. Quem já está assim, rapidão aqui, já está conseguindo fazer só do pensamento abstraído, faça. Se não, use as cédulas, tá? Até ficar bem afiadinho. Não tem problema. Aí nós temos um cálculo mental nesta página. Vamos ver. Só pensando. Sem calculadora, sem usar, sem fazer. Mas se você ainda quiser registrar, você vai ver depois na correção que o autor registrou a forma de pensar. Como é que ele pensou o resultado? Oito mais seis. Como é que você pode fazer? Guarda oito na cabeça, mais seis. Aí que eu posso fazer assim, oito mais seis. Para chegar até dez, falta dois. Se eu tirar dois do seis, fica um quatro. Então, dez e quatro, quatorze. Você pode criar formas de fazer a operação na sua cabeça. Quarenta e sete mais vinte. Ó, o vinte eu só tenho dezena. Eu tenho quatro dezenas. Quatro mais dois, seis. Então, sessenta. Sessenta com sete unidades, sessenta e sete. São formas que você pode criar para fazer o cálculo mental, tá? Então, você escolhe o caminho para efetuar mentalmente as adições. Depois da correção, troque ideias com os colegas. Não tem colegas? Não está na sala de aula? Nós podemos trocar ideia com o pai e com a mãe. Se você tem irmão mais velho, melhor ainda. Se tem um vô e uma avó morando junto, que permanece na mesma casa, tudo bem. Melhor ainda também. 138 mais 3. Como é que eu vou fazer mentalmente? 38, 100 é centena. Três dezenas. O 3 aqui, ela está na posição de unidade. 8 mais 3 dá 11. 11 com 30, 41. Com mais 100. Então, isso que eu vou pensando, eu posso ir, vou levantar aqui para a professora na casa. Barulho. Então, eu espero que eu não tenha trancado. Essa é a minha. Então, assim, 138. Eu posso registrar aqui embaixo a minha forma de pensar. 138, eu tenho 100 dezenas, mais 30 centenas, mais 8 unidades. Eu vou juntar mais 3 unidades. Então, eu vou ter 11 unidades. 11 unidades com 30. Esse 1 aqui, ele é dezena. Então, eu tenho... Não é 30, né, gente? 1 centena equivale a 100 unidades. Voltando o pensamento. 3 dezenas equivalem a 30 unidades. 8, tá no lugar de unidades, unidades. Agora, eu tenho 11 unidades. E eu tinha 30 aqui. Juntando, eu vou ficar com 41. Não esquece, né? 41 ainda ficou uma unidade. Mais o 100, que é da 1 centena. Então, 100 e 40 e 1. Me fez entender? Então, no número 138, o 1 vale 100, o 3 vale 30, o 8, 8 unidades. Mais 3 unidades. Aqui, eu juntei as unidades, fiquei com 11. Como eu já tinha 30, mais 11, 41. E não esquece que eu já tinha a parte da centena, que era uma centena sem unidades. Juntando, 141. Então, 140 e 1. E assim, vocês vão criar o jeitinho de vocês para calcular os outros, tá? Aqui é tudo demais. Então, é mais tranquilo, tá? Ai, professora, eu queria fazer o cálculo, montar a continha. Por exemplo, lá de 49 mais 39. Pode também. Só que ele está pedindo para eu fazer o cálculo mentalmente, tá? E aqui não é nem estimativa. É, ele quer é o exato. Tá? Então, vamos tentar. Se você não conseguir, mentalmente, você faz um cálculo. Certo? Devagarzinho, a gente vai conseguindo trabalhar mentalmente. Não tem problema. Então, deixa a prof apagar. Esse era na página 15. Ai, também tem atividade na paginazinha 16. Deixa eu passar para a página 16 agora. Então, na página 16, ali é a ideia da adição, né? Na página 16, nós vamos trabalhar só com a adição, sem reagrupamento. Hoje, só esses dois. Depois, na quinta-feira, a gente volta com a adição, com reagrupamento. Gente, assim, ó. Efetue 145 mais 324, ok? Uma centena, quatro dezenas, cinco unidades. É isso? Três centenas, mais duas dezenas, mais quatro unidades. Então, somando as unidades, quanto dá? As dezenas e as centenas, qual o valor? Logo, 145 mais 324, quanto vai dar? Sem decompor, pelo algoritmo usual, 145 mais 324, gente, ó. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo dezena, centena embaixo de centena, tá? Para não ter, para dar sempre certinho. Agora, no número quatro, vamos ver. Deixa eu passar, baixar. Gente, vamos fazer melhor ainda, para não confundir a cabeça. Aqui, vou apagar, tá? Se é pela decomposição, se eu botar um número isolado, vocês vão confundir. Então, vamos lá. Se é pela decomposição, a professora vai voltar e vai dizer assim, ó. O cinco é cinco, é unidade. O quatro vale quarenta. O um vale cem. Pronto, vamos decompor. Certo? 324. O quatro é unidade, vale quatro. O dois é dezena, vale vinte. O três é centena, vale trezentos. Aí, eu vou juntar e vejo quantas unidades dá, quantas dezenas, quantas centenas. Ok? Muito bem. E depois, eu vejo o resultado. Aí sim, aí aqui, eu venho e vejo que número de quatro. É o que dá de formar. Com tantas centenas, tantas dezenas e tantas unidades. Pronto. Decomposição, então, a gente vai dividir sempre em unidade, dezenas, centenas. Fica mais fácil de entender. Ok? Agora, vamos ao quadro. Eu vou permanecer no quadro, parinho, pré-explicando, tá? Fica meio clarinho, né? Melhor na tela. Mas, aqui também é bom para a gente entender. Deixa eu subir. Na quarta. Você escolhe o processo que prefere efetuar essas adições e, em seguida, faz o arredondamento dos resultados para a dezena mais próxima. Eu vou fazer a primeira, para depois vocês conseguirem fazer as outras. Então, professora, não quero fazer por decomposição. Eu quero já fazer por algoritmo usual. Então, faz. Mas, se você quiser fazer por decomposição, você faz. Então, no numeral 62, eu tenho 60. O 6 vale 60 na dezena. Mais duas unidades. No 31, eu tenho 30 na dezena. O 3 vale 30. Mais uma unidade. Se eu juntar, eu tenho 2, aliás, 3 na unidade. Mais 6 com 3, 9. 90 na dezena. Então, 90 unidades equivale a uma 9 dezenas. Ou seja, se eu juntar, 90 mais 3, 93. Então, aqui, eu decompos. É uma forma de você resolver e decompondo. Ah, não. Eu queria fazer já direto. Pelo algoritmo usual. Pode fazer. Só não esquece de botar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Tá? 2 mais 1, 3. 6 mais 3, 9. Não deu o mesmo resultado? Então, a forma é o que você escolhe. Muito bem. 93. Ela está próxima? Mais próxima? Próxima de que dezena? Qual a dezena que está mais próxima? Pensa. 93 está mais próximo do 90. Não é isso? É ou não é? Fazer arredondamente. Então, até 95, a gente baixa para 90. Se passasse, aí a gente já teria centena, né? Então, a dezena mais próxima da primeira é o novembro. Gente, claro que vocês não vão utilizar esse tamanho da letra. É porque eu estou escrevendo no quadro. Você separa, ó. Faz assim, ó. Faz um tracinho aqui no meio. Um tracinho aqui para você ficar com espaço certinho para cada uma. Vou apagar a linha, tá? Se quiser ficar com dúvida, é só voltar no YouTube aí que você volta. Na setinha ali embaixo, você ouve e vê novamente. Então, separa assim, ó. Bem feitinho. Tá? Para fazer com capricho, né? Muito bem. Aí, nós vamos agora para a atividade 5. Vamos subir? Adicione a reta numerada. Observe e complete. Eu tenho 116 mais 8, ó. 116 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chegou no 124. Então, eu saio do 116. Eu ando quantas casas para frente? Eu ando 8 para frente. Para chegar até o número 124. Então, logo, 116 mais 8 vai ser igual a 124. Entendeu? Olha como eles marcaram com setinha na reta. Você marca também na próxima. 112. Então, eu vou sair do 112. Marca ali, bota um pontinho. Mais 7. Então, quantos pulinhos eu vou dar? Quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu saio do, ando, quantas casas para frente? Quantos números para frente? Para a, acabei de falar, para a frente. E chego ao, logo, 112 mais. Mas, vai dar? Bem explicadinho, né, gente? Eu estou resolvendo para vocês, hein? Não era para eu resolver para vocês, não. Vocês são mais espertos. Então, vamos lá. Seguinte. Não tem seguinte. Para hoje, não tem seguinte. Vai ter seguinte, depois, no outro dia. Então, eu vou parar aqui, porque o de segunda-feira é só esse. Tá? Gente, professora, eu não gosto desta organização sua. Eu queria fazer quando eu quisesse. Pai e a mãe também acham melhor. Não tem problema. Tá, gente? Isso aqui é só para a gente criar uma rotina. Aquela, não sair da nossa, sabe? Não esquecer a nossa rotina de sala de aula. Tá? Aí você fica aí, faz isso e acabou-se de segunda-feira. Não precisa atormentar o pai e a mãe, que tem que fazer tudo na segunda. Não, não, gente, não. Não é para cansar também, não é para deixar ninguém exaurido, ninguém estressado, né? Pessoal que gosta mais de brincar, fica antenado. Mas, então, tem pouca coisa. A prova está explicando bem explicadinho, tá? E você vai fazer tranquilo. Com a aulinha da professora, com essa explicação que a professora está dando, a partir do momento que você conseguir já, lá no planejamento, clicar no link do YouTube, assistir o que a professora está falando para vocês, a explicação da professora, acompanhar. Então, quando for assistir, já bota o livro do seu lado e você vai acompanhando. Professora, você está falando rápido demais, eu não te acompanhei. Calma. O YouTube é todo seu. Você pausa, você volta, você repete quantas vezes quiser o que eu estou falando. Você assiste quantas vezes você quiser, tá bom? Então, a prova agora vai desligar. Pode encerrar a aulinha de matemática da segunda-feira. Então, segunda-feira, portugueses fábulas. Essa é a atividade do caderno e atividades de matemática, ok? Então, vamos desligar e vamos preparar o próximo videozinho, tá? Tchau. 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 Tchau.